Olha esse casal preso no Portal da Esperança, região da Grande Pedra Mole, zona leste de Terezina. Rapaz, o marido e a mulher são novos, rapaz. Olha aí, rapaz. Dois cabas, um caba novo e uma mulher nova, viu? Bruno das Chagas Feitosa e Micael Carvalho dos Santos. Eles foram presos dentro de uma casa onde a polícia disse que eles estavam preparando drogas para vender no bairro Real Copagre, zona norte de Terezina. Meu Deus do céu, rapaz. Estão novos, né? Já enveredaram por esse mundo aí. E o pior que é o casal. Você vai atrás e tem filhos, né? Tem filhos, tem parentes. E agora, na cadeia, como é que resolve a vida? Estão presos, né, Ana? Me conta aí. O casal estava crescendo com as vendas de entorpecentes, mas foram descobertos pela polícia. Bruno das Chagas Feitosa e Micael Costa Carvalho dos Santos foram presos pela polícia civil. A equipe policial foi cumprir um mandado de busca que se tornou em flagrante. Muitas drogas foram apreendidas, além de materiais para o tráfico. Um casal, no caso o Bruno e a Micaela. O Bruno, conhecido por Brunão, é morador do Real Copagre. Foi preso ano passado pela DEOP, esse ano pela DENARC. A gente fez uma aproximação da residência. Ele percebeu a chegada da nossa equipe. jogou a droga pelo muro, caindo na parte de trás da casa. Ainda tentou fugir, mas foi contido. E fizemos essa apreensão desse material. Foi apreendido crack, maconha, cocaína e uma boa parte já embalada, pronta para venda. Quem seria essa casa? A casa é da Micaela, do casal. Inclusive, os comprovantes de água e energia estão no nome deles. Durante o dia, o casal embalava as drogas em uma casa no bairro Portal da Esperança, na zona leste da cidade. E durante a noite, os entorpecentes eram levados para uma outra residência no bairro Real Copagre, na zona norte de Teresina, para serem vendidos. Foi feito um trabalho de investigação que identificou uma casa onde ele usava, nesse bairro que eu mencionei, para embalar a droga e depois vender lá no Real Copagre. Eles têm duas motos novas, sendo uma das motos, a gente já encontrou no bagageiro da moto, fragmento de maconha, a casa com só acabamento de qualidade, as portas de alta qualidade, a casa nova, uma casa com portão bom, demonstrando um poder aquisitivo diferente comparado com a região. O casal tem dois filhos. Bruno já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. A primeira prisão do Bruno, em termos de crime, de processo criminal, foi o ano passado. E desde então a gente percebe que ele já foi preso, foi preso ano passado, preso esse ano pelo DENAC. A gente percebe que ele está crescendo na questão da traficância e agora nós estamos com uma outra prisão, mediante investigação, mandado de busca, tudo filmado, entendeu? Então a gente acredita que agora ele vai passar um tempo maior preso e cumprir essa questão do tráfico e da associação para o tráfico, porque a esposa dele também participa desse esquema de vender drogas lá no Real Copagre. Após prestar depoimento, o casal seguirá à disposição da Justiça. Após prestar depoimento, o casal seguirá à disposição do tráfico, o casal seguirá à disposição do tráfico e do tráfico.